Música Superior Tribunal de Justiça não analisa pedido contra retorno de aulas em Londrina, no Paraná, por se tratar de matéria constitucional. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, não conheceu do pedido da Prefeitura de Londrina, no Paraná, para suspender uma decisão judicial que permitiu a reabertura das escolas representadas pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Norte do Paraná. O Tribunal de Justiça do Estado deferiu tutela antecipada para autorizar a reabertura das escolas particulares, o que contrariou normas da Prefeitura para o controle da pandemia do novo coronavírus. A Prefeitura de Londrina alegou que a decisão impugnada tem o potencial de causar grave lesão à saúde pública, especialmente porque ainda não está disponível uma vacina contra a doença. Para o município, embora haja dados positivos sobre a situação da pandemia na região, as autoridades sanitárias locais não têm uma avaliação segura para garantir que este é o momento adequado para o retorno das aulas presenciais e, por isso, deveria ser mantida a validade dos atos normativos já editados sobre o funcionamento das atividades de ensino. Ao julgar o pedido de suspensão apresentado pelo município, o presidente do STJ destacou que a controvérsia tem relação direta com a saúde pública no âmbito constitucional, o que inviabiliza a análise por parte do STJ. Além disso, de acordo com o ministro, a questão diz respeito ao funcionamento pleno de atividade econômica, portanto, uma discussão constitucional que se vincula diretamente ao princípio da separação dos poderes e ao pacto federativo e está na esteira de precedentes do Supremo Tribunal Federal. O ministro destacou ainda que o STF vem reconhecendo a sua competência para análise da suspensão. Legenda Adriana Zanotto